Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai mostrar mais uma técnica de recuperação pelo uso que a gente utiliza na agricultura sintrópica e tendo como exemplo uma das escolas onde nós estamos trabalhando aqui em Portugal. Nós vamos mostrar essa técnica com uma árvore de azeitona, uma oliveira, ainda jovem, mas isso pode ser usado com qualquer árvore, não quer dizer que tem que ser essa ou que tem que ser aqui no Mediterrâneo, pode ser em qualquer outro lugar, em qualquer árvore que esteja precisando de alguma ajuda, de alguma poda. A primeira coisa a se fazer é manejar a árvore. No caso dessa oliveira, embora ainda pequena, ela já produziu esse ano, então a gente faz uma poda nela. Não tinha nenhuma cobertura vegetal aqui em volta dessas oliveiras e como vocês já sabem, como o Ernest sempre diz, solo exposto é uma ferida aberta, especialmente aqui em lugares onde o verão é muito quente e muito seco. Algumas semanas a gente já tinha organizado essa matéria orgânica de poda urbana para fazer um coroamento nessas oliveiras. E agora a gente vai usar uma outra técnica para poder aumentar esse coroamento de forma que seja um benefício compartilhado entre a árvore, o solo e o agricultor. A gente começa afofando uma faixa em torno da camada de matéria orgânica e fora da projeção da copa da árvore, para a gente não correr o risco de machucar as raízes e as radicelas dessa árvore, que estão mais ou menos nessa região. Como vocês já viram no último vídeo, esse terreno tem muita pedra e é por isso que a gente começa com picareta. Depois a gente acerta com uma enxada para poder tirar os torrões e coloca os insumos que a gente conseguiu aqui na região. Primeiro o estrume, depois o material triturado fino que a gente ganhou aqui da câmara, da prefeitura. E por fim, uma matéria orgânica mais grossa de roçagem das áreas urbanas aqui da vila. Nesse primeiro momento a gente traz alguns insumos de fora, a gente tenta conseguir o que está disponível, mas o que a gente deseja para o futuro dessa área é que ela produza o seu próprio adubo. E é por isso que a gente planta muitas árvores e muitas outras espécies que são produtoras de biomassa, para que futuramente a gente não precise mais trazer essa matéria orgânica de fora. Com o canteiro pronto, é só plantar. Nesse caso a gente colocou batata, alho, morango, couve, uma mistura de adubadeiras de inverno e ainda alecrim em volta desse coroamento. Esse tipo de técnica traz muitas vantagens para todo mundo, porque quando a gente afofa essa terra embaixo, as oliveiras têm para onde expandir suas raízes e com essa grande camada de matéria orgânica que a gente coloca por cima, não só protege o solo, reflete a luz do sol, mantém mais umidade, mantém o solo um pouco mais fresco, que favorece a proliferação de microvida. As radicelas das árvores, elas sobem para poder participar da decomposição dessa matéria orgânica e trazem fungos, fazem associação com fungos que aumentam a capacidade de absorção de nutrientes e água e que funciona como uma adubação e uma irrigação indireta para as plantas. É isso pessoal, a gente não espera colher uma superprodução daqui, dada as condições do solo, mas ainda assim é um trabalho que vale a pena fazer. A árvore vai gostar, o solo vai gostar, a vida no solo vai gostar e a gente também vai gostar de colher alguma coisinha aqui para comer. Muito obrigado, até a próxima!